BORDE 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 CONTAR 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 TENIS 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 VENDE 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 ALTO 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 MESMO 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 PRÁTICA 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 SALA 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 CANETA 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 DIVE 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 Borda Borda Contar Contar Tênis Tênis Banda Banda Alto Alto Mesmo Mesmo Prática Prática Sala Sala Caneta Caneta Deve Deve Casar 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 Violino 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 Tubo 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 Assento 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 Luvã 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 Lavo 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 Maravilha 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 Tulipa 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 Página 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 Falar 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 Casar Casar Violino Violino Tubo Assento Assento Luva Luva Lavo Lavo Maravilha Maravilha Tulipa Tulipa Página Página Falar Falar Aluna 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 Avião 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 Canto 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 Grama 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 Perdão 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 Greve 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 Vidro 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 Mat 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 Ampla 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 Música 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 Aluna 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 Avião 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 Canto 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 Grama Canto Grama Grama Perdão Perdão Greve Greve Vidro Vidro Mate Mate Ampla Ampla Música Música Joelho 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 Vegetal 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 Vejo 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 Olá 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 É sim É sim É sim Assim Televisão 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 Deus 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 Agora 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 Cão 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 Filho 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 Joelho 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 Vegetal Vegetal Vejo Vejo Olá Olá Assim Televisão Televisão Deus Deus Agora Agora Cão Filho Filho Pintura 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 Sair 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 Gelo 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 Narrafa 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 Diário 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 Gato 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 Rádio 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 Exemplo 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 Toque 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 Pintura 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 Sair Sair Gelo Gelo Garrafa Garrafa Diário Diário Gato Gato Atrás Atrás Rádio Rádio Exemplo Exemplo Toque Toque Sultrar 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 Estúpido 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 Tipo 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 Mandar 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 Hora 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 Chegaz 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 Bestão Bastão 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 Vestem Vestem Teste 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 Solterar Estúpido Estúpido Tipo Tipo Mandar Mandar Hora Hora Refeição Refeição Chegar Chegar Bastão Bastão Vestem Vestem Teste Teste Gordura 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 Prazer 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 Nadar 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 Ano Guarda-chuva Guarda-chuva Tchau 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 Cesta 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 Aeroporto 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 Fruta 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 Estrada 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 Gordura 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 Prazer 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 Nadar Nadar Ano Ano Guarda-chuva Guarda-chuva Tchau 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 Estrada Estrada Ponto 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 Peça 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 Viagem 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 Coisa 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 Tambor 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 Chave 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 Biblioteca 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 Chuva 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Ponto Ponto Peça Peça Viagem Viagem Coisa Coisa Tambor Tambor Chave Chave Biblioteca Biblioteca Puxar Puxar Chuva Chuva Lidar com Lidar com Luta 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 Temporada 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 Justo 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 Pescoço 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 Dedo 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 Carimbo 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 Mapa 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 Cheio 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 Ontem 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 Juntz 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 Luta 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 Temporada 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 Justo Justo Pesco Hope Juntz Do Descепito Ventura Na est descrição da Mapa Cheio Cheio Ontem Ontem Juntes Juntes Pássaro 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 Fora 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 Chá 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 Porta 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 Madeira 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 Chá 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 Suave, 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 tufón, 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 araia. Sobre, suave, 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 suave. Pássaro, pássaro. Fora, fora. Chá, chá. Porta, porta. Madeira, madeira. Eles, eles, suave, suave. Tulfón, tufón, areia, areia. Sobre, sobre. Pensar, 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 pensar. Próximo, próximo. Próximo, próximo. Darfo, 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 darfo. Serviço, serviço, serviço. Forte, 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 forte. Precisar, 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 precisar. Boca, 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 visita, visita, visita. Visita, escritório, 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 por sorte, por sorte, Por sorte, por sorte, pensar, 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 próximo, 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 garfo. Garfo, serviço, serviço, serviço. Forte, forte, forte. Precisar, 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 boca, 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 visita, 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 escritório, 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 por sorte, por sorte, por sorte, queijo, 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 Limitar 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 Polícia 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 Galinha 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 Do que Do que Do que Do que Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Com 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 Somente 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 Leite 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 Clima 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 Queijo Queijo Limitar Limitar Polícia Polícia Galinha 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 Do que Do que Do que Eu vou Eu vou Com 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 Clima Para dentro Rápido Rápido Oeste Oeste Dev 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 Xantar 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 Louco 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 Segue 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 Negrão 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 Acertar 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 Ponto 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 Para dentro Para dentro Para dentro Rápido 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 Xantar 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 Acertar Acertar Ponto 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 Excitar 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 Ponto Láviu 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 Balão Xoro 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 Mosca 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 Azul 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 Sul 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 Transportar 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 Pai 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 Excitar Excitar Famoso Famoso Lábio Lábio Balão Balão Choro 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 Mosca 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 Azul Azul Sul 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 Transportar Transportar Pai Pai Nos 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 Violão 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 Rio 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 Porco Cidade Cidade Teto Aldeia 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 Rosa 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 Ante 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 Lição 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 Nós 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 Violão Violão Rio Porco 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 Aldeia 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 Rosa 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 Ante 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 Lição Lição Cozinhar 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 Computador 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 Muito 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 Ulué 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 Fogo 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 Construir 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 Cheiro xairo branco sentir estranho cozinhar cozinhar computador computador muito muito lua lua fogo construir construir cheiro cheiro branco branco sentir sentir estranho estranho cobertura 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 tamanho 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 jardins jardins lógico jardins lógico jardins lógico Campo Fegão 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 Feguete 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 Primo 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 Concertar 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 Estação Estação Cobertura Cobertura Abaixo Abaixo Tamanho Tamanho Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Campo Campo Fegão 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 Feguete 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 Pato, 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 Preto, 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 Bolo 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 Difícil 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 Vender 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 Apreciar 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 Faz 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 Cinzento 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 Pauzinho 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 Responda 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 Pato Pato Preto 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 Bolo Bolo Pauzinho Pau Faz Cinzento Cinzento Pauzinho Pauzinho Responda Responda Banulho 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 Vídeo 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 Barco 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 Costumeiro 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 Estude 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 Dicionário 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 Livre 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 Questão 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 Giste 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 Cera Giste Cera Giste Cera Machucar 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 Banulho 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 Barco Costumeiro Costumeiro Estude Estude Dicionário Dicionário Livre Livre Questão Questão Gistecer Gistecer Machucar Machucar Gosto 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 Ponto a pé Ponto a pé Ponto a pé Ponto a pé Centro 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 Senhora 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 Árvora 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 Faca 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 Dormir 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 Ouvain Mulher Gosto Pontapé Centro Senhora Árvore Árvore Faca Faca Dormir Dormir Registro Registro Ouvain Ouvain Mulher Mulher Ótimo 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 Bravo 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 Começar 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 Ocultar 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 De outros De outros De outros De outros Trem 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 Empurrar 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 Carne 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 Diversão 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 Cibonete 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 Ótimo Ótimo Bravo 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 Começar Começar Ocultar 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 De outros De outros De outros Trem 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 Empurrar Empurrar Carne Carne Diversão Diversão Cibonete Cibonete Exercício 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 Cavalo 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 Todos 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 Longe 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 Plantar 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 Era 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 Cedo 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 Veja 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 Loja 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 Trabalho 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 Exercício 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 Cavalo 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 Todos 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 Longe 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 Plants Cumbia 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 Longe Cumbia Cumbia Loja Loja Trabalho Trabalho Qual 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 Seguro 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 Sempre 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 Mas 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 Escova 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 Frequentemente Retorna 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 Espalho Espalho Hamburger 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 Quer 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 Qual Qual? Seguro. Seguro. Sempre. Sempre. Mas. Mas. Escova. Escova. Frequentemente. Frequentemente. Retorna. Retorna. Espelho. Espelho. Amborger. Amborger. Quer. Quer. Dirigir. 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 Nunca. 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 Piloto. 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 Discar. 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 Presente. Presente 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 Calendário 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 Excelente 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 Poucos 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 Pista 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 Lugar Colocar Dirigir Dirigir Nunca Nunca Piloto 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 Discar Discar Presente 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 Calendário Calendário Excelente 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 Poucos Poucos Vista 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Colocar Sorriso 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 A rua A rua A rua A rua Vem 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 Socorro 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 Album Álbum 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 De praia de praia de praia de praia mentira 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 muitos 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 ceia 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 dizer 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 sorriso 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 socorro álbum 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 de praia 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 Dizer, dos, 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 minuto, minuto, minuto. Minuto, corpo, 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 conhecer, conhecer. 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 Colina. 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 Folha. 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 Senhor. 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 Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Fazer compras. Obrigado. 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 Doente. 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 Doce. Minuto Minuto Corpo Corpo Conhecer Conhecer Colina Colina Folha Folha Senhor Senhor Fazer compras Fazer compras Obrigado Obrigado Doente Doente Perigoso 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 Livro 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 Vento 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 Baixa 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 Brinquedo 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 Terra 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 Nome 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 Eu 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 País 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 Dinheiro 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 Perigoso Livro Livro Vento Vento Baixa Baixa Brinquedo 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 Terra Terra Nome Nome Eu Eu País 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 Dinheiro 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 Compreendo 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 Por 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 Caminhar 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 Dólar 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 I I I I Calça 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 Teroto 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 Cortina 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 Gastar 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 Jogos 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 Compreendo Compreendo Porto 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 Caminhar 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 Dólar Dólar I I Calça Calça Garoto Garoto Cortina Cortina Gastar Gastar Jogos Jogos Ocupado 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 Morto 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 Medicum 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 História 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 Blitz 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 Uralia Orelha Mês 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 Caminhão 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 Vaca 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 Comida 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 Ocupado Ocupado Morto Médico Médico História História Bilhete 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 Uralha Uralha Mês Mês Caminhão 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 Vaca 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 Comida Comida Fácil 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 Contagem Cortar 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 Ao longo Ao longo Ao longo Exposição 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 Legal 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 Rico 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 Osso 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Através 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 Fácil Fácil Contagem Contagem Cortar Cortar Ao longo Ao longo Exposição 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 Legal 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 Rico Rico Osso Osso Por aí Por aí Através Através Ouro 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 Perê 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 Buraco 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 Qualquer Entra chão, 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 mar, 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 enviar. Enviar, 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 vermelho, 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 vermelho. Mudança, 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 mudança. Balanço, balanço, balanço. Balanço, ouro, ouro, parede, parede. Buraco, buraco, leão, leão. Chão, chão, mar, mar, enviar, enviar. Vermelho, vermelho, mudança, mudança. Balanço, balanço. Pegar. 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 Frente. 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 Sei 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 Casa 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 Concede 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 Errado 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 Out. 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 Venha. 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 Fora. 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 Bergar. Bergar. Frente. 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 Sem. Sem. Casa. Casa. Concede. Concede. Errado. Errado. Dar. Dar. Out. Out. Venha. 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 Fora. Fora. Pronto. 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 Ler. 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 Primavera. 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 Maio 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Descansar 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 Par 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 Dança 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 Pronto Pronto Ler Ler Primavera 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 Robô Robô Também Também Maio 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 Esta noite Esta noite Esta noite Descansar 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 Par 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 Dança 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 Pergunte 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 Virar Alta 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 Importam 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 Repetir-se 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 Bola 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Castanho 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 Frango. Pergunte-se. Pergunte-se. Porquê? Porquê? Virar. Virar. Alta. Alta. Importam. Importam. Repetir. Repetir. Bola. 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 Duas vezes. Duas vezes. Castanho. Castanho. Frango. Frango. Entre. 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 Debaixo. 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 Caminho. 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 Banho. 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 Conversa. 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 Pais. 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 outdoors. Outono. 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 Classe. classe. Classe Classe Idiota 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 Curso 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 Entre Entre Debaixo Debaixo Caminho Caminho Banho Banho Conversa Peixe Peixe Outono Outono Classe Classe Idiota 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 Curso Curso Amiga 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 Estrela 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 Estar Estre 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 Via 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 Coração 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 Laranja 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 Molhado 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 Metade 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 Igreja 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 Lápis 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 Amiga Amiga Estrela Estrela Estar Estar Dia 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 Coração 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 Laranja 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 Molhado Molhado Metade 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 Igreja 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 Lápis Lápis Salt Saltar 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 Ombro 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 Aprender 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 Banco 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 Linha 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 Nuvem 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Que cede amanhã Que cede amanhã Que cede amanhã Que cede amanhã Morrer 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 Surpresa 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 Saltar Saltar Ombro Ombro Aprender Aprender Banco 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 Linha 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 Núvem Nuvem Em breve Em breve. Café da manhã. Café da manhã. Morrer. Morrer. Surpresa. Surpresa. Lançar. 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 Maio. 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 Não. 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 Minha. Manhã. 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 Recioso. 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 Novemente. 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 Tinta Ovalha Fino Salada 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 Lançar Lançar Maio Maio Não Não Manhã 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 Recioso Recioso Novamente Novamente Tinta 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 Ovelha Ovelha Fino 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 Salada 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 Mundo 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 Friado 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 Feliz Friado 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 Câmara Despertar Despertar Golpe 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 Abrir 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 Meldez 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 Creme 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 Cantares 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 Mundo Mundo Friado 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 Feliz 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 Câmara Câmera Câmera Despertar 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 Golpe Golpe Abrir 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 Meldez 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 Creme 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 Cantares 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 Deslizar 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 Acontecer 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 erros 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 popt 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 café 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 família 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 leva 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 sentar 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 fim 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 círculo 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 deslizar deslizar acontecer desse Acontecer Arroz Arroz Pobre Pobre Café Café Família Família Leva Leva Sentar Sentar Fim Fim Circul Circul Boço 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 Fechar 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 Manter 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 ganhar ganhar sweater sonho 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 gostar 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 sopa 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 desculpa 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 bolso bolso fechar fechar manter manter de gás de gás ganhar 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 suéter suéter sonho sonho desculpa desculpa brilhante 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 largo 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 Senhorita 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 Amarelo 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 Esqueço 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 Baixo 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 Isse 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 Viver 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 Bandeira 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 Só 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 Brilhante 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 Largo 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 Amarelo 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 Esqueço 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 Baixo Baixo IC IC Viver Viver Bandeira Bandeira Só Oneka 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 Maya 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 Onibus 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 Em 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 Escola 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 Notícia 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 Patim 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 Cansado 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 Sapato 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 Tocar 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 boneca boneca maia maia ônibus ônibus em em escola escola notícia notícia patim patim cansado cansado sapato sapato tocar tocar profundo 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 escrever 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 de volta de volta de volta de volta de volta corre 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 quadrado 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 pin 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 export 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 lavar 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 suco 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça profundo profundo escrever escrever de volta de volta cor 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 quadrado quadrado pin 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 export 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 lavar 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 suco 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 fumaça 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 acima 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 banco 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 relógio 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 supermercado 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 Prato Tomaz 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 Morango 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 Pausa 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 Motor 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 Conhecer 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 Acima Acima Banco 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 Relógio Relógio Supermercado Supermercado Prato 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 Tomaz 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 Morango Morango Pausa 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 Motor 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 Conhecer 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 Borja 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 Velho 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 Lago 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 Facto 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 Gravata 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 Mão 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 Mueva 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 Mesa 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 Tempestade Tempestade Bolsa Bolsa Velho Velho Lago Lago Facto Facto Gravata Gravata Mão Mão Moeda Mesa 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 Prata 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 Tempestade Tempestade Camisa 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 Rocha 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 pressa 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 restaurante 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 tiro 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 batata 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 o ou 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 crescer 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 saia 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 Impressão 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 Camisa Camisa Rocha Rocha Pressa Pressa Restaurante Restaurante Tiro Tiro Batata Batata O O Crescer Crescer Saia Saia Impressão Impressão Chuveiro 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 Comer Comer, 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 sombrio, sombrio, sombrio. Escalar, 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 macaco, 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 macaco. Tempo, tempo. 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 Verde. 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 Nota. 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 Chapeu. 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 Come. 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 Choveiro. Choveiro. Comer. Comer. Sombrio Escalar Macaco Tempo Verde Verde Nota Nota Chapéu Chapéu Como Como Tigela 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 Ouvir 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 Pegue Juntos 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 Tia 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 Gentil 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 Folha 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 Pão 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 Do 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 Tia Isle Isle Pegue Pegue Juntos Juntos Tia Tia Gentil Gentil Folha Folha Pão Pão Qualquer Qualquer Do Do Ódio 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 Tarde 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 Boa Boa Usar 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 A régua A régua A régua A régua Preenchir 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 Preencher Ao longe Ao longe Ao longe Ao longe Interruptor 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 Forma 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 Comum 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 Ódio Ódio Tarde Boa 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 Usar Usar A régua A régua A régua Preencher Preencher Al longe Al longe Al longe Interruptor 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 Modo Forma Forma Como Como Cruz 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 Filha 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 Naquela 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 Palavra 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 Novo 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 Óleo 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 Meleão 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 Colfinho 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 Cofinho Caso 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 Encontrar 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 Cruz Cruz Filha Filha Naquela Naquela Palavra Palavra Novo Novo Óleo Óleo Melão Melão Cofinho Cofinho Caso 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 Encontrar 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 Mil 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 Culher 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 Topo 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 Frio 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 Açúcar 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 Canhada Canhada Caminhada Caminhada Desenhar 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 Arquiriz 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 Eel 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 Longum 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 Mil 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 Colher Colher Topo Topo Frio 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 Açúcar 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 Caminhada Caminhada Desenhar 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 Arquiriz 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 Eel Eel Longum Longum Perto 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 Criança 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 Amor 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 Postar 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 Pera 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 Cozinha 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 Bambida 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 Bebida Vestir 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 Filme 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 Bem-vinda 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 Perto Perto Criança Criança Amor Amor Postar Postar Pera Pera Cozinha Cozinha Bebida Bebida Vestir 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 Filme 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 Bem-vinda Bem-vinda Sujo 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 Enfermeira 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 carta fresco 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 ter 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 em linha rita em linha rita em linha rita em linha rita menina 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 grupo 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 esvaziar 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 enfermeira 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 mover mover carta carta fresco 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 Menina Grupo Grupo Esvaziar Esvaziar Gritar 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 Perna 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 D, montanha, 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 futebol, futebol. Selva, 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 selva. Quieto, quieto. 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 Cenário. 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 Esperar. 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 Gritar. Gritar. Perna. 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 Montanha. 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 Futebol. Futebol. Selva. 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 Quieto. Quieto. Cenário. Cenário. Esperar. Esperar. Pinho. 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 Pont Messin 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 Rai 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 Noite 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 Depois D Depois D Depois D Depois D Depois D Irmão 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 Táxi 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 Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Pinho 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 Maçã 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 Rei 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 Noite Noite Depois D Depois D Depois D Depois D Irmão Irmão Táxi Táxi Um Mercado Um Mercado Um Mercado Pugaz 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 Lento 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 Rompas Gompas 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 Keishe 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 A A A A Olavo 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 Colega de classe 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 Desperdício 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 Cidade 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 Lembrar 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 Pogás Pogás Lento Lento Rompas Rompas Caixa Caixa A A Ao lado Ao lado Ao lado Colega de classe Colega de classe Colega de classe Cidade Cidade Lembrar Lembrar Rapidez 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 Urso Viado 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 Piquenique 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 Ate 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 Kente Quente 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 Último 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 Cama 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 Copum 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 Dó 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 Urso 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 Veado Veado Piquenique Piquenique Ate 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 Quente 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 Último Último Cama Cama Copo Copo Dom Dom Bonita 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 Dominaria 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 Luminária Botão 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 Rir 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 Ela 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 Pupel 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 Ons 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 A key A key A key Aguarte 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 Nez 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 Bonita Bonita Luminária 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 Ela. Papel. Papel. Onze. Onze. Aqui. 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 Aguarde. Aguarde. Neve. Neve. Sim. 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 Hoje. 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 Janela. 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 Lindo. 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 Guerra. 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 Acampamento. 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 Introduzir. 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 Mau. 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 Sal. 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 Aniversário. 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 Sim. Sim. Hoje. Hoje. Genela. Genela. Lindo. Lindo. Guerra. Guerra. Acampamento. Acampamento. Introduzir. Introduzir. Mau. 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 Sal. Sal. Aniversário. Aniversário. Março. 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 Muito de. Muito de. Muito de. Muito de Pedra 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 Som 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 Conduzir 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 Clube 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 Leste 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 Pessoas 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 Espaço 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 Milhão 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 Março 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 Muito de Muito de Muito de Pedra Pedra Som 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 Conduzir 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 Clube 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 Leste Leste Pessoas 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 Espaço 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 Milhão 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 Escolher 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 Matho 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 Vai 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 Perder-se 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 Amanhã 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 Avô 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 Terminar 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 Encontro 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 Cadeira 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 Início 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 Escolher Escolher Meteor Meteor Vai Vai Perder-se Perder-se Amanhã Amanhã Avô Avô Terminar Terminar Encontro Encontro Cadeira Cadeira Início Início Placa 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 Lá Placa 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 Cabeça 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 Portão 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 Quiluroso 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 Seco 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 Mangaira 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 Verbi 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 Park Parc Park Park Paraf Lá Lá Tio Tio Cabeça Cabeça Portão Portão Quiloroso Quiloroso Seco Seco Mangueira Mangueira Bebe Bebe Parque Parque Tornar-se 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 Mãe Cabelo 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 Cor 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 Cuidado 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 Apagador 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 Então 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 Gis 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 Corredor 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 Tempo Templo 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 Tornar-se Tornar-se Mãe Mãe Cabelo 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 Cor Cor Cuidado Cuidado Apagador Apagador Então Então Gis Gis Corredor Corredor Templo Templo Festa 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 Cassete 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 Batida 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 Paz 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 Pesado 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 Pé 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 Pesado Leve 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 Ver 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 Rainha 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 Conforme Conforme Comforme 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 Festa 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 Cassete Cassete Batida 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 Paz Liberal Paz Pesado động Pesado pé pé leve leve ver ver rainha rainha com fome com fome metamor 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 vapor 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 velozes 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 sino 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 tigre 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 inverno 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 norte 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 copia de copia de copia de copia de copia de tampa 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 metamor sei com umaредa e que Sino. Tigre. Tigre. Inverno. Inverno. Norte. Norte. Cópia de. Cópia de. Tampa. Tampa. Número. Número. Rosa. 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 Fita. 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 Homem. 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 Experimentares. 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 Água. 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 Certo. 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 Esperança 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 Fraco 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 Piscina 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 Grosso 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 Rosa Rosa Fita Fita Homem Homem Experimentar Experimentar Água Água Certo 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 Esperança Esperança Fraco 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 Vela Asa Haja Haja Grande 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 Jardim 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 Olho 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 Casaco 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 Bicicleta 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 Vela Vela Haja Haja Grande Grande Jardim Jardim Ovo Ovo Olho Casaco Casaco Bicicleta Bicicleta Seu 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 Fic Cava 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 Com licença 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 Nariz O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Asa 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 Ensinar 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 Queimar 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 Pat 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 Seu Seu Fique Fique Cava Cava Com licença Com licença Com licença Com licença Nariz Nariz O suficiente 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 Ensinar Queimar Queimar Paz Paz Deixei 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 Equipe 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 Irmã 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 Trabalhos 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 Viverão 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 Semana 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 Passar 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 Isto 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 Almoço Almoço Deixei 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 Dois Dois Deixei 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 Verão Verão Semana Semana Flor Flor Passar Passar Isto Isto Almoço Almoço Triste 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 Guache 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 Barato 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 Esquerda 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 Quando 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 Volta 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 Peçai Passei Peçai Peçai Você 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 Pequeno 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 Triste Triste Guache Guache Barato Barato Esquerda 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 Quando Quando Volta Volta Período de Férias Período de Férias Período de Férias Passeio 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 Pequeno 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 Anel 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 Encer 학 With Ender 就位 小 小 小 小 小 小 小 小 小 Fazenda Plano 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 Navio 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 Para 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 Ar 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 Faço 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 Dente 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 Anel Anel Endereço Endereço Jovem Jovem Fazenda 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 Plano Plano Navio 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 Para 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 Ar 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 Faço 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 Dente 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 Braço 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 Problema 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 Comprar 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 Vista 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 Conjunto 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 Colocar 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 Trazer 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 Apartamento 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 Ilha Manteiga 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 Braço Braço Problema Problema Comprar Comprar Lista Lista Conjunto Conjunto Colocar Colocar Trazer Trazer Apartamento 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 Ilha Ilha Manteiga 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 Lista Car Mas Tras Manteiga